Olá pessoal, quem fala é o Anderson, estou de volta agora com o diário da Mikoto, outro jogo da Sharon, né, para quem gosta. E, eu lembro quando vi esse jogo, que ele é bem diferente em relação aos outros jogos da Sharon, bom, vamos começar aqui para mostrar algumas diferenças. Tomar cuidado para não ficar batendo o negócio aqui. Essa é uma história de ficção, qualquer semelhança com algo é média coincidência, e pode saber que é da Sharon. Com a menina cabelo de cebola, e fala, Mikoto, eu gosto de você, Mikoto, por favor, saia comigo. Na cara dela, tipo assim... Ah... Hã? Matarou? Você está falando sério? É sério, eu te amo mais do que tudo. Vou responder isso aqui. Certo, Matarou, eu sei que você não é do tipo de garoto que fala sobre essas coisas brincando. Hum... Bem, por enquanto, eu acho que irei sair contigo. Hehehe, seja bom comigo, Matarou. Ah bom, por favor, seja bom comigo. Você é bem animado, Matarou. Hehe, gostadíssima, uma pessoa. Beleza. Vamos embora então, pra... E então eu comecei a namorar a Mikoto, a garota dos meus sonhos. Ela é bonitinha, e tem uma boa personalidade. Ela poderia fazer tudo o que eu quisesse. Ela tinha beleza e inteligência. Como consequência, ela era popular entre os garotos da escola. O que me fez ficar próximo da Mikoto foi que eu era mais novo que ela no nosso clube. Mikoto sempre me tratou muito bem. Essa não é a única razão pela qual eu me apaixonei por ela. Estava encantada pela sua animação, sua personalidade gentil e ainda pela misteriosa e estranha aura. Mas como eu realmente me sinto sobre ela? Eu... Quero invasar a Mikoto feliz. Acho que é a melhor resposta. Beleza, entre. Já faz muito tempo desde que tinha alguém para brincar. Eu vou te encher de comida. Perdão, invasão... De comida? Me parece ótimo. Entre e relaxe. E acima de tudo, estou sozinho em casa. Aqueles, né? Um sozinho, né? Tá rolando a música da Berto do Rich House. Ó... Ei, Matarô. Me lembre... Você gosta de chá preto? Eu gosto. Mesmo? Isso é ótimo. Eu amo chá preto de pêssego. Existe isso? Estava esperando que você gostasse do meu. Se bem que não é tudo que eu tenho. Também tenho de maçã, de moscatel... Mas eu sempre faço meu chá de pêssego quando eu tenho um convidado especial. Oh, isso me lembrou. Matarô, você pode ficar aqui até quando? É... Não estou falando de um jeito estranho ou algo assim sério? Ah... Não tenho um tempo certo. Ah, tudo bem. Não posso deixar ficar até tão tarde. Sua mãe ficaria preocupada. Mas não quero deixar você ir sem ter comido um jantar. Quero dar o meu melhor em prepará-lo. Que você fará? Hum... É... É... Secredinho... Não posso letrar, não é porque? Pra perder tempo. He he, você teria que desfrutar mais tarde. Certo, eu acho que é hora de começar a preparar a janta... Sente-se e descansa, Matarô... Pode assistir a tv se ficar com tédio. Hum... A televisão, ligar, ligar a TV, não tem nada de muito interessante passando agora, melhor deixar a mesa desligada, não tem muito lixo aqui, o relógio, não parece ter algo estranho nele, o calendário, o interfone, não parece ter algo estranho nele, é ali pra ter alguma coisa, ah, chá morno de pêssego no bule, achei o chá que alguém tomou alguns goles, o chá já ficou frio, é a mesma coisa, tem louças favoritas da Mikoto, há vários tipos de coisas aqui, Hum, estou fazendo comida agora, apenas sente-se e relaxa Mataru, porém não fica fuçando muito, Por quê? Você não pode entrar no meu quarto, não é como se estivesse bagunçado, mas é um quarto de garota, seria constrante doce se você olhasse as minhas coisas, eu já ia falar outra coisa, mas, Mapi, não é preciso de água agora, na geladeira, vários tipos de comida na geladeira, como eu menciono o quarto, vamos lá, só pra, ah, tem coelho, salvar, bom, computador da Mikoto, não deveria mexer nele sem sua permissão, Vários livros e artigos de papelaria na estante, livros e outras coisas eu decora a cômoda, Há uma foto na cômoda, na foto está Mikoto e o que parece a sua mãe e seu pai, Ela não parece muito feliz, não parece que essa avózinha de tipo, Dentro da gaveta é um pedaço de diário rasgado, Lê-lo? Sim, hoje tive uma prova na escola, Será que eu fiz bem como faço em todas as outras? Eu sou um gênio, não há problemas que não consigo resolver, Acaba aqui, Olha mais de perto, dá pra perceber que tem algo escrito com letras menores atrás, Venha a entrada, Obteve um pedaço de diário 1, Vamos lá, Bem a entrada, É o caseto da Mikoto, É um patiné para visitas, Dentro do armário de sapatos há um pedaço de diário rasgado, Lê-lo? Sim, Seja cozinhar, estudar ou se vestir bem, Mikoto apenas ama todos, E gosto de fazer o que tem a chance, Mais, 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 Minha carteira, Chorando, Choro, Mikoto sempre estava sem dinheiro, Já que não tinha uma mesada, A sua única opção era conseguir um emprego de meio período, Mikoto acha difícil, Eu, com certeza, gostaria que alguém me salvasse, É, O que eu gostaria, O que eu quero agora é, Um, Vejamos, Algumas roupas, Uma bolsa, Um livro de referência, Um caderno, Algumas canetas, Um livro de receita, Eu quero muitas coisas, Acaba aqui, Olhando mais de perto, Dá para perceber que tem algo escrito, Com letras menores atrás, Você gosta de chá preto? E ter pedaço do diário 2, Chá preto, Vamos lá, Na sala de jantar, Olhando mais de perto, Tem algo no fundo do bolo, Um pedaço de diário rasgado, Lê-lo? Sim, Dia do almoço, Se conversar de novo, É difícil ser tão popular, Mas, Hum, Será que ele seja do tipo, Que só quer sair, Sem nem, Queer algo sério? Poderia ser ele, O cara certo para mim? Ah, Quero ter uma, Um real, É significativo, Relacionamento, Eu, Eu não posso sair com alguém, Sem que eu me apaixone primeiro, Não vou me deixar, Ter um divertimento, Com qualquer cara, Escrime que me apareça, Hum, Acaba aqui, Olhe mais de perto, Dá para perceber, Que tem algo escrito, Com letras menores atrás, Ficando até tarde, Evitei o pedaço de diário 3, Ficando até tarde, Ah, Algumas pessoas me micou, Ficando até tarde, Tancado, Tancado, Ah, Estou fazendo comida agora, Pensei em enter, Relaxa Matarô, Porém, Não fica funcionando muito, Entendi, Ótimo, Ah, Ficando até tarde, O que ele diz, Ficando até tarde, É o relógio, Calendário, Agora agarrou aqui, Até tarde, Até tarde, O que ele diz, Ah, Isso aqui é a cama, Acadêmico, Tem o seu cheiro, Debaixo da cama, É um pedaço de diário, Rasgado, Ah, Imagina, Chega o seu cheiro dela, Vai e fica cheirando o travesseiro, Delicina, Estive pensando, Com certeza, Seria legal, Se eu tivesse uma vida feliz, Tendo um relacionamento ótimo, Trabalhando em um bom emprego, Ficando com a família mais feliz do mundo, E brincaria de montão com as crianças, Todos os dias, Trariam diversão, E no final do dia, Eu iria para a cama, Com meu maravilhoso marido, Claro que não desse jeito estranho, Acaba aqui, Olhando mais de perto, Dá para perceber, Que tem algo escrito, Com letras menores atrás, Esses são, Para as visitas, Usarem, Pedêvo de diário, Quatro, Para as visitas usarem, Deve estar falando, Chinelo, É isso, Um par de chinelo, Para as visitas, Olha o pedaço de diário, Rasgado, Ele, Sim, Ai cara, Ai cara, Tem uma ótima notícia hoje, Veja, Tem esse cara, Que ficou de olho nele, Seu nome é, Yuki Maru, E adivinha, Ele diz que gosta de mim, Mufufu, Por que sempre tem esses Mufufu, Você confessou, Por causa disso, Eu estou com, Um humor totalmente bom, Há muitos garus, Que dizem gostar de mim, Mas são garus, Que eu nunca quis de verdade, Receber uma confissão, Meio que me parecem inúteis, Decidi dar a chance, Dessa paixonete minha, Florescer, Embora tenham minhas dúvidas, Se Yukimaru, Conseguirá me entender, Conseguir entender, Aí, Tá, Mesma coisa, Um olhar frio, Tem um diário, De prática, Cinco, Um olhar frio, A geladeira, Dentro da geladeira, Um pedaço, Ah, Isso mesmo, Sim, Ninguém me entende, Nem o papai, Nem a mamãe, Nem os meus amigos, Nem mesmo, Uma única pessoa me entende, Acaba aqui, Eu lembro, Estudar, Deve ter um diário, Seis, Um diário, Tem um diário, Debe estar aqui, Deim, o diário com a china da micô algo dentro de uma das postilas é um pedaço de ar rasgado assim sabe estou dando o meu melhor eu realmente estou mas porque porque eu quero fazer mamãe papai feliz é o que eu falo para mim mesmo eu não sei porque o porquê de me esforçar tanto não é que eu seja realmente esperta e ainda assim estudo estudo tudo sou forçado a estudar mas não faz nenhum sentido cá ficou cala a boca cala a boca acaba aqui tá é uma coisa se quebrar pagará por isso tem que dar se quebrar pagará por isso alguma coisa na cozinha é a decisão aqui é assim sabe eu amo cozinhar um eletro com arroz e a minha especialidade posso fazer qualquer homem meu só que uma mordidinha até parece mas sério tudo mundo sempre diz que é bom isso faz com que eu queira fazer ainda mais tem um acho que algum dia eu gostaria de abrir meu próprio negócio não sei quando mais algum dia me tornarei um super chefe que todos terão inveja acaba aqui babá 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 casaco já sei onde que está bom você já perceber que esse jogo aqui e já envolve mais exploração né embora dentro da casa né é o casaco da mikoto dentro do bolso um pedaço de água rasgado sim meu nome é takashiki mikoto sou uma coligial do terceiro ano tenho meus 17 anos de idade minha especialidade é cozinhar com isso sou membro do clube de culinária e também estou no clube de tênis mas eu realmente vou por algum motivo me considero popular mas eu realmente sou tudo isso eu realmente não sei sobre essas coisas e tem e tentar me fazer mais atraente é doloroso ah mas eu nunca mato aula eu sempre estudo como deveria sempre somar com as melhores notas quando eu fico no topo mamãe e papai ficam realmente felizes quando não acaba aqui tá babá 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 atrás vai jogar fora hum lixeira né acho que eu pensei que é um pouquinho puxar mas tá tranquilo não tem muito lixo aqui dentro do cesto de lixo há um pedaço de ar rasgado lê-lo sim ei 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 sempre depois daquele dia sinto como se aqui tivesse ficado mais divertido não sei mais o que a mamãe está dizendo também não sei mais o que o papai está dizendo tão engraçado 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 eu sou tão engraçado durante aquele momento eu pensei está tranquilo agora talvez não falam mais nada comigo é como se eu tivesse tirado um grande peso de meus ombros sinto que eu posso fazer tudo acaba aqui babá 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 atrás vem ao jardim me teve um pedaço de diário 10 interrogação algo brilhante dentro do cesto de lixo me teve a chave da despesa beleza acho que aqui agora né que estava trancado uma cena largada no chão suspeito vazio as cenas e balanhas com firme dentro alguns remédios dentro uma planta nada na gaveta um livro na gaveta um espelho muito embaçado um monte de produtos de remédios dentro da caixa pega lanterra sim olha um terra e uma camisa masculina pendurada aqui será que pertence ao pai da Mikoto? nada aqui um guarda-roupa com um espelho uma flor vermelha aqui eu não sei qual é hum uma lixeira aqui um monte de lixo na cozinha dentro uma flor rosa uma flor rosa parece que precisa de cuidado com urgência uma flor bem mantida aqui na lama um pedaço de alho rasgado lê-lo sim não é como se alguém fosse de me entender mesmo eu estudo, 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 estudo sempre e acho que posso ter ficado um pouco louca o que estou fazendo acaba aqui olhando mais de perto dá para perceber que tem algo escrito com letras menores atrás mas putz sebe terra de alho 11 qual que eu vou adivinhar agora? pera aí menu pera aí hum minha imagem chato é isso mesmo? essa música é muito medonha agora agarrou velho que que eu não velho entra então teve ela blá 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 tá tem muito poeirado porque você está fazendo comida para mim não tenho que esperar ela acabar eu já vi que fiquei aqui pera aí Vamos salvar, será que já... Tá, sei que você é Mataro. Mataro é o mesmo nome do personagem do Yanderello, não é? Deixa eu ver se... É o closet da Mikoto, não posso ir xeritando dentro. Difícil... Um pouco... Uhum... Uhum, não, tá. Peraí, quê? Ah, um pouco de lixo, não sei se... Mas nada de anotação. Tô doando a Mikoto, não deveria mexer nela sem sua permissão. É, véi. Uhum, tá, tá. Aham. Acho que ele vai ficar bem só que a Mikoto, não? Ou tem... Deixa eu ver ficar a sexta... É, já terminou o jantar? Hum, Matarô, tá quase pronto, você poderia esperar mais um pouquinho? Hum, o que foi, você parece assustado, você não está se sentindo bem, tudo bem? Eu estou bem. Sério? Não se esforça demais. Hum, Matarô, sabe, eu acho que devo gostar de você de verdade, está tudo bem contigo? Claro. Hehe, fico feliz. É, brincadeirinha, foi tudo uma brincadeira, basta fingir que nunca aconteceu, mesmo que ainda ouviu sua resposta mais tarde. Pera, o que? Não era assim que era para ser? Foi você que se conversou para mim, hahaha. Ah, hahaha. Hum, um ponte de panelas, ali, estão guardando dentro. Ah, velho, agora agarrou. aqui tem louças favoritas da Mikoto. O que eu faço agora? O que eu faço agora? É. Não tem muito para onde ir aqui, né? Não tem muito para onde ir aqui. Ah, é o que eu faço agora, não tem nada. Hum, um ponte de panelas para onde ir aqui, não tem nada, tudo bem, tá? É o que eu tô fazendo aqui, e é o que eu faço agora. 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 É o que eu faço agora? É o que eu faço agora. foto com na foto tome contas o que parece é a sua mãe seu pai ela não parece muito feliz alguma coisa esquecendo aqui esquecendo uma coisa aqui que não é a mesma coisa você tem que conversar com o encontro de novo sim matar o segurar a mão é matar o que é isso eu nunca antes minha mão apertar desse jeito antes é por um garoto e isto é um bem é um pouco constrangedor relaxa realmente me surpreendeu sabe não sabia que você era tão maduro matar o obrigada acho que estou feliz por causa disso tá mas agora está feliz é mas até agora não sei o que tem que fazer aqui agora não deu nada é é não tenho não tem outras coisas senão eu vou escolher a mais esse quarto aqui a despesa né vou escolher aonde que não a planta beleza vai ser embalado bem firme dentro não tem o caminho masculino pendurado pendurados aqui 7 a será que pertence ao pai da micoto é uma espelho muito embaçado preso atrás dele vai como que agora olha o pedaço de diário rasgado lê-lo vai hoje convidei o okimaru para um especial dele o ente o enchi com as minhas melhores comidas ele disse que estava ótimo fiquei tão feliz claro que pensei em fazer o meu chá de pêssego especial mas de okimaru parecia um pouco diferente então fiz a chá de moscatel ele insistir de perguntar o que havia no meu closet isso me deixou brava estava com medo do que aconteceria mas ele insistia que insistia que cruel pensei que ele entenderia porém só deixei sozinho e o que morreu se foi agora acaba aqui atrás, remédio estranho temos um negócio de remédio aqui e assim o pedaço de área rasgado lê-lo sim acaba aqui Alemanha de perto, blá, 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 atrás Quando é que foi? Você obteve o diário 13 Quando é que foi? Quando é que foi? Foi o quanto que aconteceu, né? Colendário Quando veria a página, eu ganhei o dele Um pedaço de diário rasgado Lê-lo, sim Minha culpa? É culpa minha? Sempre que estou por perto Todo mundo está infeliz Mas como assim, velho? Não é da contrária? Eu só vou parar Eu vou parar De me envolver e com Alguém, se eu parar, 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 parar Tudo ficará Melhor Acaba aqui Blá, blá, atrás O meu aniversário é a chave Se você realmente se importa, você entenderá certo? Ok Tem Pior que eu vou ter que perguntar para o Mikoto, né? Deixa eu salvar Não, vamos salvar, não Vou deixar As coisas ruins acontecem mesmo no final Ah, Matarô O que eu deveria fazer? Eu, hum, acho que talvez posso, quem sabe, ter errado na comida Me desculpe Até te deixei expectativas e tudo Quero chorar Está tudo bem Hã? Você me perdoa? Matarô, obrigada Estou terrívelmente arrependido Mas eu começarei a fazer tudo de novo Eu quero muito que você prove a minha comida Perguntar sobre o aniversário É? O meu aniversário? Ah, deixa eu adivinhar Você quer comemorar? Hehehe, isso me deixa feliz Tudo bem, faria um favor só dessa vez It, it, z Mikoto nasceu em 27 de abril Mas tem segredo de todo mundo Beleza 27 de abril, né? Vamos tentar primeiro 274 Depois eu tento 427 Porque Japão Eu acho O negócio de data deve vir primeiro o ano Depois o mês Depois o dia Portanto, eu liguei ele Parece que eu preciso de uma 100 de 3 dígitos Né? Eu já imaginava que era no computador 4, né? Que abriu Senha correta Mas, telefone ocupado? Usar o Takashi Takashi Kimi Mikoto Entrando Meu nome é Takashi Kimi Mikoto Moro com minha mãe e meu pai Meu pai é um homem de negócios Muito comum no ramo Ele é tão comum que ele assusta Ele é claramente conseguiu emprego Claramente se apaixonou Claramente se casou Claramente traz sua esposa Claramente fala sobre o seu dia a dia Em outras palavras Ele é só um normal Completamente normal pai Pai normal, né? Minha mãe também trabalha Ela não fica muito por perto Ela faz mais que o meu pai Ela não me conta o que faz Eu acho que tenta ficar o mais longe possível De casa Para evitar o papai violento e bêbado Sei como ela se sente Queria muito mesmo Fugir de casa também Mas, se eu sair Duvido que o papai Conseguirá se lamentar Estou mantendo o diário Acho que o verdadeiro valor de um diário Se dá quando alguém o lê Alguém, agora menos Você está lendo os pensamentos Que eu nunca demonstrei aos outros Acho que eu escrevi isso Porque queria que alguém me ajudasse Tomei, estou mantendo os dois Sob vigilância Eles parecem ter mudado um pouco Desde a semana passada Eles resistiram no começo Mas agora eles estão com medo de mim Faço suas comidas Não dou talheres Come com as mãos Digo a eles que é só um jeito De fazermos as coisas por aqui Tentei ensiná-los algo Afinal, ensinar as pessoas Me ajuda a melhorar também Nenhum deles levou a sério Não prestar muita atenção No que eu disse Você é uma criança, demônio Gritava para mim Então, eu os puni Deixei eles Enfraquecerem sem comida Quando fui vê-los Meu papai havia morrido E a minha mãe definhava O que é definhava? Ele ficava enfraquecido Uma coisa assim? Ela não tinha mais esforço Para chorar Ou olhar nos meus olhos Quando eu a chamei Não respondeu O que é isso? O pai e a mãe dela Não comeram? Eu não comeram fora Não vê Eu estava tremendo Na minha cama Estava com medo Pensando que talvez Eu tenha ido longe demais E não haveria mais volta E eu Parece que é aquela aqui Hum Blá 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 Não, já é diferente agora Olhando mais de perto Tem algo preso na parte inferior do teclado É um pedaço de alho rasgado Não há mais volta agora Você quer descobrir o meu segredo? Não quer? Queria te contar Só abrir a porta Acaba aqui Blá 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 Atrás Agora sim Abriu Você teve o pedaço de alho 15 Então deixa eu salvar aqui Sim Beleza Imagina que abri foi aqui A porta do closet parece estar aberta Está totalmente escuro dentro Não consigo nem mesmo ver meus pés É melhor ter algum tipo de luz antes de entrar Entrar sim Dentro do closet Ele ganhou a lanterna A lanterna Marcos Os pais da Amicoto Largar-se dentro do closet Havia cadáveres não identificáveis Examiná-los melhor O fedor forte vem do dentro do closet Cheira uma mistura de lixo com vômito Os cadáveres não tem feridos visíveis Eles morreram de fome Nossa É o pai e a mãe da Amicoto São corpos Um corpo feminino e dois masculino Deve ser a mãe e o pai da Amicoto E Yokimaru Ah, Yokimaru está aí também? Acho que eu deveria fingir que não vi nada disso Sai do closet Ai O que você está fazendo, Mataru? Tenho quase certeza que eu te pedi para não entrar no meu quarto Você disse quase certeza Mas na ideia é certeza mesmo Você pediu não para não entrar Você viu, não viu o meu segredo? Mataru, você está tremendo? Foi difícil para mim, você sabe? Vai ouvir o que eu tenho para dizer? Mas Tem opção? Outra opção? Obrigado Bem, quando eu era menor Não era do tipo de garoto que faria algo assim Antiga, eu não era nada parecido com o que as pessoas pensam de mim agora Eu era o tipo de garoto que todos queriam maltratar Parecia muito acabada Sempre estava super triste e era burra Facilmente enganada Até mesmo a mãe e papai desistiram de mim Você realmente não consegue fazer nada Dizer a mim De novo e de novo, dia após dia Eu tentei muito Eu realmente me esforcei Mesmo já sendo um caso perdido para os meus amigos e professores Eu não queria que meus pais me jogassem fora também Depois de muito esforço como consequência Cheguei aonde estou hoje Antiga eu não existe mais Eu a descartei Mudando o meu jeito de ser Mudei tudo sobre mim Tanta minha atitude e aparência Ficaram mais brilhantes e alegres Todos me amavam Ninguém me maltrataria mais Foi o que eu pensei Mas a mamãe e papai não me aceitavam Ainda não me entendiam Nossa, a cara dela de assassino é pior que a das três meninas da Mixory juntas Mesmo me desse tudo o que tinha Eles continuavam não me aceitando Eles não me aceitariam Então, imaginei que deveria dar a eles uma educação adequada Achei que se eu pudesse o meu melhor em criá-los direito Com amor e carinho Eles se tornariam boas crianças Então, cuidei da mamãe e do papai Todos os dias Dei tudo o meu melhor todos os dias Fiz tanta comida gostosa para eles Deveria haver um dia Quando eles me entenderiam Eu acreditei de verdade nisso Mas eu errei Mamãe e papai ficaram frios Era quase como eles parassem de respirar Não adiantava mais Estava começando a me perguntar Se haveria algum motivo para eu viver Mas então o Yukimaru apareceu Ele me disse que gostava de mim Então eu pensei que talvez ele pudesse me entender Porém, o Yukimaru descobriu o meu segredo E o deixou ele com medo Ele tentou fugir e eu o capturei Achei que as coisas estavam ficando fora de controle Foi assustador Então eu peguei o Yukimaru para ele ficar comigo Para sempre, com a mamãe e o papai Ou seja, matou ele Matou? Você irá fugir também? Ah, velho Vou fazer o final bom Não vou fazer os finais não Porque já Já está quase 40 minutos aqui Abraçar Mikoto Hã? Matarou? O que você está fazendo? Eu Sou uma assassina Se ficar comigo, provavelmente acabará morto Você não irá fugir? Matarou? Matarou, eu realmente estraguei tudo O que devo fazer? Se eu te perder Ficarei completamente sozinho de novo Então, então Acho que eu que acabaria onde a mamãe, papai e o Kamari estão Tenho que vê-los de novo e me desculpar Eu preciso Acho que eu não posso Diz pra ela, né? Você me perdoa? Matarou? Você está me desculpando? Matarou Sou uma graça Matarou Só queria que a mamãe e papai me elogiasse Só queria que me dissesse que era inteligente por dar tão duro Era só isso Como que foi acabado desse jeito? Eu lamento, eu lamento Mikoto estava chorando Eu fiquei quieto Só apertando bem forte Me pergunto se naquela hora eu fui capaz de dar a ela O verdadeiro entendimento que tanto queria Fiquei com ela o tempo todo Imaginei que o tempo iria curar seu coração Ei, veja Matarou Olha, está nevando Algum tempo depois, né? Oh, eu sei Vamos fazer um boneco de neve? Costumava me divertir muito fazendo bonecos de neve Iglos há muito tempo Todo dia eu ficava brincando na neve até escurecer Minhas mãos e meus pés ficavam tão gelados Mas esquentar minhas mãos Deixando-as estendidas perto da lareia Era a melhor sensação do mundo Brincava sempre sozinho Porém, eu sempre quis muito ter uma guerra de bola de neve com alguém Porém, agora eu tenho você para brincar Hehehe Não estou mais sozinho, já que você está aqui Depois disso, seus olhos desabaram em lágrimas Dia após dia, ela continuava a chorar Nunca desisti dela Para ter certeza que ela não se mate Sempre estive ao seu lado Então, finalmente chegou O primeiro inverno deste que nós conhecemos Mikoto lentamente recupera a sua felicidade Eu era capaz de ver o seu rosto sorrindo de novo Eu... Eu te farei feliz Aeeeee... Eu olhava para a felicidade da Mikoto O seu rosto sorridente por um bom tempo Final verdadeiro Ó, esse é o final verdadeiro Tá bacana, gente Como que o final verdadeiro foi bom E já está... o vídeo está grande Vou... Vou deixar só com o final, gente Aí para os outros finais Eu acho que escolhi outras pistões Então, esse é, um fica do lado E o outro fugir, né? Aqui tem os finais ruins, né? O mais provável Então, vocês falam as coisas Igual no jogo, né? Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? E se... Você vai passar... Muito tempo assistindo, né? Já está aqui mais de 40 minutos Bom, pessoal Clique aqui em gostei aqui embaixo Se vocês curtiram o vídeo, né? Um joinha de cada dia É... Para que não esqueça Se inscreva no meu canal Para ver outros jogos O... Deixe seus comentários O que vocês acharam desse gameplay, né? Se foi bacana Se vocês acham que deveria ter feito Os outros finais E... Me seguem no Twitter No Facebook, né? Para receber as utilizações É... Do canal Compartilhe esses vídeos Favorites também Se puder Beleza? Então, pessoal Vamos encerrando Esperar... O final do... O final dos créditos aqui, né? A música ficou bonita É... Então, pessoal Fica com Deus E abração Fui!